Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho e prestei muito carinho, foi mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho e prestei muito carinho, foi mais uma de amor E o calor que eu sinto é o amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho, é delirar pra ainda crescer devagarinho Te verão lá eu bailando solto pelo ar, na esperança de te ver e te encontrar Mas se eu te vejo, fico louco de desejo, pergunto a Deus do seu amor o que é que há Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo, e penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho e prestei muito carinho, foi mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você O calor que eu sinto é o amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho, é delirar pra ainda crescer devagarinho Te verão lá eu bailando solto pelo ar, na esperança de te ver e te encontrar Mas se eu te vejo, fico louco de desejo, pergunto a Deus do seu amor o que é que há Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo, e penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho e prestei muito carinho, foi mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho e prestei muito carinho, foi mais uma de amor Olha o passarinho, gavião, capricho negão Operador 85995590199421122, celebra o gavião Pichinho João, Marpaus É o passarinho gavião Operador 85995590101 Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar J.P. Gravações Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Lava-jato, chuchu, são várias cartinhas, patrocinando o Gavião É o passarinho, Gavião, tocando o melhor do São João, meu irmão Operador 8599-55-90-01-99421-22, você leva o Gavião JP Gravações Eu sabia que eu era um balão dourado, interbruçado no canto estrelado do céu Eu vi o povo cantando embalado, como na ginga de um carrossel No som eu via a samponha e a zabumba, lá do vento não pode parecer no coração No tig-ligue, no triângulo a poeira, sai do chão mais um lindu pra embeberta meu coração Pois nesse passo ao sul do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Tuei, tuei, para o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto, a lua veio nos admirar É que era São João, o mais atento a mocidade Vejo na chama da fogueira, quando sonhos vão rolar Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Botou o olho na brasa, na beira da fogueira Boca com boca se fala no dia da feira No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são muitas, eu vejo São muitas, são muitas, são muitas Enquanto a espiga de milho não assa Enquanto a espiga de milho não assa Vem brincar de balão JB Gravações Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Mas você vacilou Mas você vacilou E bem te vi, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor E bem te vi, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou Ele tomou banho Gavião, abraço, amigo Lava jato, chuchu Sandália, scartini Agora eu gostei Agora eu gostei Quer curtir o forró de verdade, meu amigo E curtir o passarinho Gavião Olha aí o negócio Eu ensinando Vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Barria com mais mil Ver o Veloc Tirador de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Vamos nós Eu ensinando Vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Barria com mais mil Ver o Veloc Tirador de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brigada né, a Mônica a pé, sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza Tá pensando que é mole meu gavião, gabrinha de não, restaurante o Caicó, bora César e Alves, bora Marfalto Basta a cidade JP Gravações Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, faria por mais mil Vendo veló, tirador de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, faria por mais mil Vendo veló, tirador de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina da brigada né, a Mônica a pé, sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquim só se ficar melhor, tomar umas e outros caídas e tudo forró Curtir uma ressaca no meu colo está seguro, ficar agarradinho, beijudinho atrás do muro Vem coisa linda, vem, 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 que chova canivete, eu sou seu meu bem Vem coisa linda, vem, 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 que chova canivete, eu sou seu meu bem Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquim só se ficar melhor, tomar umas e outras caídas e tudo forró Curtir uma ressaca no meu colo está seguro, ficar agarradinho, beijudinho atrás do muro Vem coisa linda, vem, 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 que chova canivete, eu sou seu meu bem Vem coisa linda, vem, 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 tem que chova canivete, eu sou seu meu bem Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Capricha ali não, deu gavião Tocando o tradicional São João Chazinho pra comar de se acalmar, hein chá Por que não? Ô gavião rei João Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, morena bela, eu quero chá Chá, 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 morena bela, eu quero chá Chá, 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 morena bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa marra esfriar Naquela traqueta do pole que é por pouca se agitar Na estantada madrugada quando a barra quebrar Faz depressa na cozinha, traz chá assim pra nós tomar Já, 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 eu quero é chá Já, 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 bora pra ver Capricha aí! Ô, serviço de barromé! Eu passo a ligue avião! Borda-se lá de amanhã, quinta-feira do Brasil Restaurante do Caigão Bora, Cezinha! JP Gravações Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula, pula, Moreninha, não deixa o mar esfriar Saca, traca, tá do pole que é por pouca se agitar Mas cansa da madrugada quando a barra quebra Traz de pressa na cozinha, traxa, se pra nós tomar Já, 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 Morena, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Vamos nós Ei, ei Esse é o gavião, véi Capricha ele não Bota aqui Eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagó de rosto na boate em Cosacou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagó de rosto na boate em Cosacou Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Entra com o saco, entra com o saco agora Na dança do Cosacou não fica com o saco agora Entra com o saco, entra com o saco agora Você leva o gavião JB Gravações Eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagó de rosto na boate em Cosacou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagó de rosto na boate em Cosacou Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Mas se até o preto é que ele vai, então vai Entra com o saco, com o saco, dança agora Na dança do com o saco, não fica com o saco fora Entra com o saco, com o saco, dança agora Na dança do com o saco, não fica com o saco fora Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é oco J.P. Gravações Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só quero é tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Mas menina, por isso que eu digo Menina, velho não, arrosado Mas Jesus é bom e renova, gavião Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só quero é tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Slap é a marca da fera Quem gosta de fazer meu amigo Macaro da Slap, meu amigo É... Olha o gavião, passarinho JP Gravações Eu quero ver, pega, pega no salão É forró, a noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Queime que fogo, arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela E noite de São João Feito chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega no salão É forró, a noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão É forró, a noite inteira É noite de São João Aproveita a gente Que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar O resfulego desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole com o seu resfuleca O zamponeiro que não só faz resfulego Quando sai do resfulego Volta é pra improvisar Capricho aí ali não Volta aqui JP Gravações Aproveita a gente Aproveita a gente Que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Aproveita a gente Aproveita a gente O resfulego desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole com o seu resfuleca O zamponeiro que não só faz resfulego Quando sai do resfulego Volta é pra improvisar Aproveita a gente Aproveita a gente Que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar O resfulego desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole com o seu resfuleca O zamponeiro que não só faz resfulego Quando sai do lengo lengo Volta é pra improvisar Olha aí o passarinho gavião Sandalhas, cartine, lava, jato, chuchu Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Se assossega o coração Esse amor renascerá, vai ser um dia, mas vem outro Aí então, quando eu voltar Quebra o pote, uma quartinha, bote o fogo na camarinha Que ela vai se declarar Quebra o pote, uma quartinha, bote o fogo na camarinha Que ela vai se declarar JP Gravações Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Se assossega o coração Esse amor renascerá Vai se um dia, vai ver outro Aí então, quando eu voltar Quebra o pote, uma quartinha, bote o fogo na camarinha Que ela vai se declarar Quebra o pote, uma quartinha, bote o fogo na camarinha Que ela vai se declarar Lava jato, chuchu, sandálias, carquine Olha o passarinho, avó no gavião Olha aí Bora ver de marfão É o cavião, passarinho, avó Escuta essa daí, que essa é da boa A Riuna vai roncar Quero todo mundo lá Os aviões que vai pra lá Vou balancear, balancear Em janeiro fiz a broca Fevereiro queimei Já choveu no mês de março e eu plantei cemei Desde maio já tem milho, já tem onde pentear Conviderei o santoneiro e quero todo mundo lá A Riuna vai roncar Quero todo mundo lá O gavião que vai pra lá Vou balancear, balancear Xô, 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 casaca de couro Cantandar do Arnateia Cantandar do Arnateia Xô, 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 casaca de couro Cantandar do Arnateia Cantandar do Arnateia Eu nunca me desafio mais bonito e nem igual Suas casacas de couro quando começa a cantar Pareci dois violeiros no galó pra beira-mar Xô, 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 casaca de couro Cantandar do Arnateia Cantandar do Arnateia Xô, 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 casaca de couro Cantandar do Arnateia Cantandar do Arnateia Milho novo bem doou Vai bem doar No terreiro da fazenda Esse ano vai doar No terreiro da fazenda Esse ano vai doar JB Gravações Olha o passarinho que avião do maior São João do mundo Resgatando as melhores, hein? Barra da cidade, bora chubar Lembra aí, ó Menina linda me dê um abraço Vem fazer amor Por favor diga que sim Alguém me diz que você é um pedaço É um pedaço que é demais pra mim Menina linda me dê um abraço Vem fazer amor Por favor diga que sim Alguém me diz que você é um pedaço É um pedaço que é demais pra mim A gente vai à praia, bronzea para o xondó Do motel a gente ensaia o passo do forró À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais dois com leite À noite, menina, eu espero que aceite A minha vitamina é mais dois com leite J.P. Grafações Corre pro Pajéu O rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Seu canto peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Caia lá no mar, no riacho do navio Eu ia direitinho por riacho do navio Pra ver o meu ranhinho Fazer minhas caçadas Ver as quedas de boi Cantar na vaquejada Dormir ao fundo chucar E acordar com a pássara Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada O meu amor não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Se você for, que é meu chão Eu vejo só Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O carlinheiro se apagou O santo inteiro cochilou E a safoda não parou E o farro continuou O carlinheiro se apagou O santo inteiro cochilou E a safoda não parou E o farro continuou Meu amor não vá-se embora Meu amor não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for, que é meu chão Eu vejo só Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O carlinheiro se apagou O santo inteiro cochilou E a safoda não parou E o farro continuou O carlinheiro se apagou O santo inteiro cochilou E a safoda não parou E o farro continuou Capricha ali não Olha o gavião Oh, peixe meu boni Vem se o passarinho Olha esse gavião Lava jato do chuchu Bora meu amigo chuchu Que é o abraço da irmã Sandalhas Cardini Assim, capricha Volta aqui Quem gosta é o César e o Pant Acho que é bom demais Bora Chubão Guarda a cidade Quinta-feira é tudo de bom Esse é o gavião Oh, passarinho Muito bom Esse aqui tá bom demais Olha que tá fora Quem entra Mas que tá dentro Não sai Olha que tá fora Quem entra Mas que tá dentro Não sai Olha que tá fora Mas que tá dentro Não sai Vou me perder Me afogar Se a quinta não tem lá Olha que tá fora Quem entra Mas que tá dentro Não sai Vou me afogar Vou me afogar Vou te ensinar Me lambuzar Sinto-me E o bem Farmá 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 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Xodó pra mim Do meu jeito assim E alegro o meu viver J.P. Gravações J.P. Gravações É o passarinho gavião J.P. Gravações 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 Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim de festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Jato e banhão no salão E no terreiro o seu olhar Que entendi o meu coração E no terreiro o seu olhar Que entendi o meu coração E no terreiro o seu olhar Obrigado.